Domínio Hidráulicos e Ferragens, dá uma olhada, a loja completaça tem de tudo e promoção. Aí ó, retificador, tá procurando? Várias marcas, aqui ó, essa daqui é uma medida maior, derrete até o 4, certo? Essa você vai encontrar aqui derretendo até 3,25 da Vonder por 780 reais, muito mais compacta, uma boa condição, dá pra parcelar em 3 vezes sem juros. Olha aqui ó, você vai encontrar tudo em tubos e conexões, aqui tem toda a linha de ferramentas, ó, torneiras, tem também fechaduras, tudo pra você. Mas eu quero mostrar aqui ó, as pistolas, essa daqui de pintura, sabe? Aquela que é muito prática. Em específico, essa gente, da marca Terra, é elétrica, dá uma olhada nisso, pulverizador elétrico por 239 reais, vem que tem condição de pagamento também, tá? Estacionamento na porta, estacionamento do lado, em todos os cantos aqui, pra você ter comodidade. É Rua Padre João Álvares, número 601, aqui no Vila Galvão, 34290940, pode chegar, que é Domínio, Hidráulicos e Ferragens. Completaça!